Oi, eu sou a Jéssica da Gliatela, atualmente eu sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em Biologia Comparada da USP de Ribeirão Preto e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de mestrado. Durante o meu mestrado, que eu desenvolvi pelo programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar, nós trabalhamos então com uma proposta de filogenia para todos os gêneros da ordem Amlípig. Esse mestrado foi orientado pela professora doutora Lívia Maria Fusari, do Departamento de Hidrobiologia da UFSCar e coorientado pelo meu também atual coorientador, professor doutor Facundo Martim Labarque. Nós trabalhamos com uma proposta de filogenia para a ordem Amlípig, que é uma ordem que faz parte dos aracnídeos e na nossa proposta nós realizamos um levantamento de dados a partir da literatura disponível acerca da ordem e dos grupos externos que nós utilizamos para a proposta filogenética. Desde o início da idealização do meu projeto, durante toda a sua execução e a finalização, nós tivemos com a colaboração do doutor Gustavo Miranda, que é um especialista na ordem Amlípig, que contribuiu gentilmente cedendo parte da literatura utilizada para essa coleta de dados. Ao fim do meu mestrado e aprovação da minha dissertação e obtenção do meu título, nós nos reunimos, eu, o doutor Gustavo, o doutor Facundo e a doutora Lívia, a fim de implementar também a tecnologia de dados moleculares no nosso trabalho, a fim de tornar ele mais robusto e propor a primeira filogenia para a ordem Amlípig com base em evidência total, ou seja, utilizando tanto caracteres morfológicos quanto caracteres moleculares. Para isso, então, nos meses subsequentes da minha defesa, eu vim retirando esses dados do GenBank, que é um banco de dados online, que conta com sequências de diversos organismos, onde eu procurei, então, sequências referentes à ordem Amlípig e a esses grupos externos que nós utilizamos na proposta filogenética. Depois que nós realizamos, então, todo o alinhamento desse material, nós discutimos entre nós quatro, né? E o Gustavo, após ver os resultados preliminares das nossas análises filogenéticas, com dados moleculares e morfológicos, fez a proposta dessa colaboração internacional. E, então, nós entramos nesse trabalho colaborando com esse banco de dados moleculares e com as nossas análises preliminares, participando efetivamente, então, desde essa parte da análise molecular, quanto da escrita e finalização do manuscrito que foi submetido. Esse trabalho teve como objetivo propor a primeira proposta filogenética global para a Amlípig e contou com pesquisadores tanto brasileiros, como da Fundação Oswaldo Cruz, daqui da UFSCar, nosso grupo, e também da Universidade Federal do Piauí, quanto com pesquisadores internacionais, como de Israel, dos Estados Unidos e também da Austrália. Eu acho que é importante ressaltar a minha perspectiva como aluna da pós-graduação, tendo realizado a colaboração nesse trabalho. Eu acho que foi uma coisa surreal, assim, quando eu fui convidada. Eu fiquei super feliz, eu achava que contribuí que essas pessoas, eu só teria a oportunidade quando eu já estivesse bem estabelecida na vida acadêmica ou como pesquisadora em uma instituição ou universidade. É muito importante a gente estar sempre aberta a acatar essas oportunidades quando elas surgem. E me mostrou muito também a relevância de uma rede de contatos na pós-graduação, gerando mais conhecimento em ciência, mais oportunidade e mais chance de publicação para o nosso futuro acadêmico. Então, acho que, no geral, esse trabalho mostrou que eu tenho capacidade de trabalhar, que é uma coisa que, às vezes, a gente fica se questionando, né, se tem ou não. Então, afirmou a minha capacidade de trabalho e me mostrou também a maturidade que eu desenvolvi durante toda a minha trajetória acadêmica. Eu deixo meu agradecimento, principalmente ao Gustavo, por ter feito essa colaboração, né, à Lívia e ao Facundo, que foram os alicerces aí do meu mestrado e da minha trajetória acadêmica. E, por fim, mas não menos importante, a todos os outros autores desse trabalho, que ficou incrível. E eu espero que todo mundo aproveite esse trabalho e que ele tenha um impacto tanto na ciência de hoje quanto para ciências futuras. E, por fim, vamos lá.